Bom, eu vou falar um pouquinho da sua vinda para cá, como é que se deu a isso, conhecendo o trabalho, você pode falar também do Velo Clube, da sua vinda para cá, trazendo a sua experiência também, seja bem-vindo, Bom, eu acho que eu feliz, né, quando o Alvaro me ligou, feliz pela vestir a camisa do Velo, porque já vim jogar algumas vezes aqui é muito difícil, e pelo grupo que ele falou que estava montando, pelos jogadores que ficaram do ano passado, com a chegada de 10 a 12 jogadores, acho que a gente vem com um grupo muito forte, e eu não pensei duas vezes, recebi algumas outras propostas, mas estou fechado desde junho já com o Velo, quando o Alvaro acertou, já acertei também, e esperamos que a gente consiga fazer um grande campeonato e levar o Velo para a primeira divisão. E além de você, como experiente também, tem o Thiago Bernardi, que é capitão, ídolo da torcida também, você pode falar também desse quesito experiência no grupo, né, não só vocês, alguns outros jogadores também já tarimbados, mas falar de acrescentar essa experiência para tentar justamente esse objetivo que é o acesso também, Bomã. Acho que com certeza, acho que é importante ter experiência, é importante também ter meninos jovens, acho que é um grupo bem mesclado de jogadores jovens com experiência, e nós sabemos a dificuldade que vai ser esse ano, a Série A2, mas o time está forte, eu acho que nós colocamos na nossa cabeça, já conversamos, nós chegamos, colocamos para os jogadores mais jovens que a gente busca o título, a gente veio para buscar o título, porque eu acho que a gente não pode passar por um clube, por apenas passar, a gente tem que ficar marcado na história do clube, e esse foi o meu objetivo em todos os clubes que eu passei, sempre fui feliz e sempre procuro passar isso para os jogadores mais jovens, que a gente tem que fazer história no clube. E também a questão que você falou que já jogou aqui muitas vezes, que é muito difícil, e é um diferencial também, além do gramado, que é muito bem conservado, é a presença e a ação da torcida também, está presente e também o apoio dela nos jogos, isso é uma característica bastante importante também, que às vezes até faz o jogador vir para cá também, para ficar desse lado agora também, né, Bomã? Com certeza, acho que é um campo que é muito próximo do gramado, é uma pressão muito grande, eu vou jogar três ou quatro vezes aqui com o Santo André, com o Independiente, eu acho que é muito difícil, e esperamos que esse ano a torcida faça a diferença, acho que com certeza vai estar apoiando nós desde o começo do campeonato, e nós jogadores vamos dar o máximo sempre para conseguir as vitórias.